O Minha Mãe Santa e Bela Perdoa se te desgosta a minha resolução Mas eu não gostava dela E a gente quando não gosta não engana o coração Mas eu não gostava dela E a gente quando não gosta não engana o coração Das coisas mais sublimes É ter em nós um cantinho onde mora o Deus amor Mas um dos mais graves crimes É aceitar um carinho Pegando com falso ardor Mas um dos mais graves crimes É aceitar um carinho Pegando com falso ardor Não Minha Mãe não a quero São santos os teus esforços Mas vê a vida é assim Não a crendo Sou sincero E não sentirei remorsos De haver perdida por mim Não a crendo Sou sincero E não sentirei remorsos De haver perdida por mim Oh Minha Mãe Vais saber O meu enorme desgosto Que me faz andar assim É que eu ando a sofrer Por outra de quem eu gosto Mas que não gosta de mim É que eu ando a sofrer Por outra de quem eu gosto Mas que não gosta de mim